O próprio risco também é uma área da tecnologia. Exato, risco calculado. A gente fala em gestão de risco, a gente fala em análise de risco, a gente fala em mapa de risco. Então o risco não é, vou lá e ver o que acontece. Você faz o risco calculado, como ela está pontuando. E com o risco calculado, você vai enxergar as áreas de sombra ali. E se esse sensor pifar? E se não tiver internet no dia? E se pegar fogo no servidor? E se alguém der um puxão nesse cabo? Você faz uma análise de risco, principalmente quando é novo. E a análise de risco vai te amparar até que ponto você pode confiar naquele sistema e até que ponto você precisa de um backup, até que ponto você precisa de uma redundância, até que ponto você não abandona o método anterior, mas você mantém os dois sobrepostos por algum tempo. E por muito tempo a gente trabalhou lá com o time do Alain num sistema de contingência. Por ser uma inovação, por a gente não ter esse histórico tão amplo de falhas, de tempo de recuperação, existia o risco do sistema não funcionar e alguma coisa errada acontecer. A gente trabalhava no sistema de contingência. tem um NOC lá, um núcleo de operação, com alguém olhando, e a gente tinha o nosso celular aqui 24 por 7. Inclusive isso quase colocou em risco alguns casamentos aqui, porque o telefone tocava às 3 da manhã e a gente tem que atender, ver o que está acontecendo. E nesses casos a gente fazia uma avaliação rápida, troca o servidor, a gente tem reserva, manda alguém lá com uma prancheta e um termômetro na mão, anota a temperatura. Então a gente tinha essa contingência até no nível manual, às vezes mesmo. E com o tempo o manual foi saindo de linha, com o tempo a gente foi vendo menos daquele termogrômetro branquinho, e chegou uma hora que o sistema novo passou a ser referência oficial. Isso é um caso muito particular do nosso, que é o sistema de monitoramento, mas você pode facilmente extrapolar para qualquer área. Você quer colher os benefícios da inovação. A gente não quer fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez. apesar do assunto zona de conforto, a gente entende que o mundo está mudando, e se a gente não mudar junto a gente fica para trás.